Fala aí galera, eu sou o Rafael, estamos aqui na Joatinga e você está aí assistindo mais um programa do Vaz Aonde. Fala galera, chegamos aqui agora na praia da Joatinga, que é uma praia assim mais reservada aqui no Rio. Também tem que dar sorte porque às vezes não está com areia, só que hoje a gente chegou aqui 10 para meio dia. Está com um pouquinho de areia, tomara que tenha para curtir pelo menos uma horinha de praia, porque está bem complicado ali. A gente está na primavera, então tem esse risco de não ter areia. A melhor estação é o verão, porque as ondas, as correntes são mais fracas, então fica bem mais tranquilo para chegar aqui na Joatinga e ter areia até 3 horas da tarde, 4 horas da tarde. No inverno já é bem mais difícil, muito mais difícil. Mas vamos lá, vamos descer aqui. Essa praia fica dentro de um condomínio, fechado, não tem salva-vida. A altinha é liberada até quando você quiser jogar. Nas outras praias do Rio, se você quiser jogar altinha, você tem que esperar um horário, né? Se tiver a guarda municipal, tem a operação verão, principalmente no verão é bem mais complicado. Aqui não, você pode jogar altinha, o pessoal traz cachorro. E você faz uma mini trilha aqui. Tem dois caminhos, tem esse e tem o outro ali que é mais íngreme. Isso aí, sem cair, hein? Sem cair. Como hoje a maré está alta, né? A maioria das vezes a gente tem que passar pela pedra, mas hoje tem menos faixa de areia ali para atravessar. Mas está tranquilo, vai dar tudo certo. A maré aqui aprecia a vida por um minuto e sorria. Vou descer aqui agora. No verão, essa parada aqui fica lotada. E fica até difícil você arrumar a vaga por querendo um condomínio, né? Então não tem estacionamento propriamente dito. Você para na rua e também aqui no Marina. Quer dizer, no Costa Brava, estacionamento. Só na parte externa. Então as vagas são muito limitadas mesmo. Tem que chegar bem cedo. No verão recomendo chegar por volta de nove horas, assim. Para ter certeza que você vai conseguir. Ou quem sabe arriscar da sorte vir mais tarde. Então aqui você atravessa, tranquilo. Aqui geralmente já é a parte de areia, tranquilo. Não tem mais água. Quase caí agora. Caí, caralho. E aí 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 Então vamos terminando mais um dia aqui. Hoje foi Joatinga. Se você gostou, se você não gostou também dá um like para me ajudar na divulgação. E assine o meu canal para receber mais atualizações, mais vídeos e mais novidades daqui do Rio de Janeiro e do mundo. Valeu!